Acidentes no trevo do Turis Parque em Cascavel sempre são noticiados aqui no Balanço Geral. O local é muito movimentado por ser o principal acesso de quem mora próximo a BR-277. Os moradores afirmam que a preocupação é realmente grande e que algo precisa ser feito com urgência. Veja os detalhes da reportagem de Rebeca Branco e o Darlan Lima. Nem é preciso esperar muito para flagrar a imprudência. Olha só o motorista se arriscando ao atravessar a rodovia em frente ao caminhão. E geralmente é por segundos que o pior acontece. Acidentes que impressionam pelos estragos e traumatizam pelas perdas. O seu Jorge é presidente do Turis Parque. Já perdeu um amigo que tentava acessar a região pela rodovia. Acidentes temidos pelos moradores do bairro. Já aconteceram muitos acidentes porque é muito complicado o acesso. Tanto para quem está chegando no bairro como para quem está saindo. Porque quando pega um horário de pico que é muito movimento, então é muito difícil acessar a rodovia. Para a concessionária que administra o trecho, o maior problema não está na via. E sim nos usuários. Muitos acidentes, quando a gente faz análise e até mesmo pela verificação das imagens, é possível detectar que na conduta dos motoristas e condutores, eles têm pautado a reação ou até mesmo essa forma de dirigir com muita negligência, imprudência. E sim o uso de dispositivos que não são permitidos e trazem prejuízo no ato de conduzir o veículo. O tremo do Turis Parque dá acesso a uma região de Cascavel com pelo menos 15 mil moradores. Também é acesso ao centro do município e trajeto para Curitiba e Foz do Iguaçu. Por isso o movimento por aqui é muito grande. Veículos que passam durante todo o dia, aumentando o tráfego e também o risco de acidentes. Segundo a PRF, é no perímetro urbano das rodovias que acontecem o maior número de infrações e tragédias. O trânsito nos perímetros urbanos é muito dinâmico. Tudo se altera muito rapidamente, então a pessoa tem que estar atenta. Não pode se distrair com kits multimídia, jamais pegar o celular para olhar, acessar ou atender ligações. Então o motorista deve se preocupar em respeitar a lei, manter a segurança. A questão da multa é só para aqueles que ignoram a segurança e desrespeitam a lei. Mas todos nós somos responsáveis pela preservação da vida. Pois é, obrigado Schneider e Rebeca e todos os telespectadores. O trânsito é feito por todos nós. Pelo motociclista, o condutor do automóvel de passeio, o caminhoneiro, né? Todos nós. Nós precisamos, assim, usar de gentileza no trânsito, aquela coisa toda, né? Valeu, gente! Olha, a Eco Cataratas informou que tem previsto investimentos para o quilômetro 588 da BR-277, local que está devidamente sinalizado e próximo existe um redutor de velocidade.